Fala galera, beleza? Aqui é o Doraima do canal Doraima Tech & Product Reviews E hoje eu estou trazendo para vocês a live que aconteceu ontem de lançamento do celular Xiaomi Mi 13 Ultra Acredito que seja o melhor celular que exista no mercado hoje É muito focado na qualidade de fotos Com uma parceria com a empresa Leica Que é uma grande fabricante de lentes, de câmeras, essas coisas E eu vou estar trazendo todos os detalhes para vocês desse novo celular Que vai ser lançado no dia 21, depois de amanhã E que no Brasil também deve chegar em breve Ele vai ter um lançamento mundial Uma versão internacional E eu vou estar trazendo todos os detalhes desse celular para vocês aí hoje Então galera, aqui a gente pode ver um unboxing rápido do celular aí Uma capinha que vem com ele E o carregador de 90 watts Que em mais ou menos 35 minutos carrega o celular inteiro Uma bateria gigante de 5000 mAh Que dura aí o dia inteiro É a maior bateria até onde eu sei que você acha em celulares Ele tem essa textura meio que de couro Lembrando um couro A verde é uma das cores dele Proteção IP68 foi mostrado lá na palestra também Proteção contra respingos de água e poeira E ele vem em três cores que eles vão mostrar aí agora Além da verde vem a preta E também tem a branca E também tem a branca São essas três cores que a Xiaomi vai trazer aí o 13 Ultra E aí as três cores lado a lado Para vocês verem Como é que fica E aí dá para vocês verem a espessura do celular Esse vídeo é para mostrar isso Além de ficar mais grosso o celular na parte da câmera Essa rampinha que tem ali nele Deixa ele bem grosso mesmo na parte da câmera Ele vem com esse kit extra Que é um kit de fotografia Que vem uma capinha e um handle ali Com um botão como se fosse de máquina fotográfica em cima Para você usar E que ele apertando ele de levinho Ele faz o auto ajuste de foco E vem também com uma tampinha para proteger a lente ali Então ele fica ali como se fosse uma câmera fotográfica na mão Para quem gosta de usar o celular para fotografia Ajuda muito Aí colocando a capinha dele Como que você coloca o handle aí do lado E aí para vocês verem como que ele fica inclinado Quando colocado em uma superfície plana Por conta da espessura mais grossa em cima Com a rampinha e com a lente da câmera Aqui agora eles querem mostrar a comparação do iPhone 14 Pro Max Com o Xiaomi 13 Ultra Como que ficam as fotos E aí eles vão passar algumas fotos aí para mostrar isso E aqui na parte final eles mostram o zoom e as lentes do celular Ele tem 4 lentes de 12, 23, 75, 120 milímetros E eles falam que ele tem também 2 lentes de auto foco aí Que chamam meio de lentes invisíveis que eles colocam aí Que dão as outras opções de zoom Entre a lente de 46 e a de 240 Então ele vai de 0.5 até 10 vezes No zoom aí com essas lentes E aí nessa parte do vídeo agora Eles mostram um barco lá no fundo E eles vão dando o zoom Até o 10 vezes Para ver o quanto que consegue Capitar em qualidade É um objeto tão longe assim E aí vocês veem a qualidade de todas As partes do zoom Do 0.5x até o 10x Uma novidade também desse celular É que ele trabalha com obturador Então você pode controlar a quantidade de luz Que entra no celular E nenhum outro celular Até onde eu sei no mercado Tem essa característica Aqui no GSM Arena Onde costuma-se pegar aí As características dos celulares Tem as descrições mais completas É onde eu sempre pego as informações sobre os celulares A gente pode ver aqui Que é um celular de 6.73 polegadas Ele tem 4 câmeras de 50 megapixels na traseira Ele tem a opção de 12 ou de 16 gigas de RAM 5.000 mAh de bateria E tecnologia 5G As dimensões dele estão aí Peso de 227 gramas Aí se a gente for aqui para a próxima imagem Ele vai vir com capacidade para dois chips Então você vai poder usar dois chips nele A resolução da tela dele 1440 x 3200 pixels Ele tem uma tela muito boa também Eu não cheguei a falar isso Mas em termos de brilho Dele é o celular que tem Uma maior qualidade de brilho É superando aí o iPhone Tanto o Samsung 23 também Android 13 E aí outras características dele Das câmeras aqui embaixo As memórias internas 256, 512 ou até 1 terabyte E aí a de 12 GB de RAM Só vai com 256 Opção de 256 GB de armazenamento A de 16 GB de RAM Você pode pegar tanto 512 quanto 1 Tera Tá E aí as lentes da Leica Estão citadas aqui embaixo O vídeo Faz qualidade até 8K de vídeo Na câmera traseira E na câmera frontal Apenas o Full HD Aí vocês podem ver aqui 32 megapixels De câmera de selfie Tá E 1080 pixels Com 30 frames por segundo É Uma coisa bem interessante Que ele tem aqui Ele tem o Wi-Fi Tanto AC Quanto 6E Tá Wi-Fi Direct Também Bluetooth 5.3 E uma coisa que eu gosto muito E quase nenhum celular Vem tirando os da Xiaomi Aí você não acha isso no iPhone Não acha no Samsung Mas É a porta infravermelha Esse aqui eu acho muito legal Porque você pode usar o celular Para controlar Televisão Remotamente Como se fosse controle remoto Para controlar Condicionado Isso aqui é muito top Eu acho que isso aqui Devia estar em todos os celulares É Por aí USB 3.2 A bateria dele De novo aqui De 5000 mAh E o carregamento Aqui ó Em 35 minutos Com o carregador De 90 watts Tá Se for carregar Wireless Com 50 watts É em torno de 49 minutos E é muita bateria Para durar aí O dia inteiro E aí em termos de preço dele Ele dá os preços dele Em iens É o preço que ele vai estar sendo vendido Na China Esses 6 mil iens Até onde eu sei Me parece que são 4 mil reais Mais ou menos Mas aqui no Brasil Vai chegar sempre mais caro Então essa é a expectativa De preços aí Para esse celular Então eu espero que tenham gostado Galera Quem não está inscrito ainda No canal Se inscreva aí Estamos com muito vídeo legal Compartilhe com os amigos Um abraço a todos E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau